Música É seu aniversário hoje? Olha, meu aniversário na verdade é 23, na terça-feira, né? E eu nunca tinha conseguido chegar perto deles. Só que já é assim uma coisa de anos, né? Que a gente não deve falar de idade, essas coisas. Mas realmente é uma emoção e um presente muito grande que só eu e a minha família que sabemos. Porque é difícil, muito difícil conseguir. Mas aí a gente conseguiu essa bênção, né? Esse presente, né? E eu só tenho a agradecer. Ó, deu tudo certo, você conheceu. E agora? Depois de ouvir tantos sucessos, depois de chorar tanto, qual que é essa emoção? É uma adrenalina que eu jamais imaginei. Jamais imaginei. E vocês me deram esse presente. Agora curti o show, chorar bastante, que eu tenho certeza. E ainda pude trazer a Lavínia junto. Que a minha neta já está começando também a ser fã dele junto comigo. Quase uma devoção. Josiane, parabéns. Não só por estar aqui presente e enfrentar as dificuldades, mas também por essa pequena, maravilhosa aqui, a Lavínia. Olha lá, Lavínia. Léo Humili, pra TV Serra Norte. Estamos agora com outra fã. E o amor pelo Zezé de Camargo e Luciano transcende gerações. A dona Maria das Dois está aqui do meu lado. Dona Maria, conta só um bocadinho, sem chorar, se a senhora conseguir, da história do Zezé de Camargo e Luciano pra senhora. Pra mim, hoje eu posso cair aqui e morrer, que eu vou morrer suspeita. O amor que eu tenho por eles é muito grande. Cada vez que eu vejo que eles vão fazer um show, eu peço a Jesus que entra e põe os anjos sobre eles, pra que nada de mal aconteça. Ai, eu sou louca por eles. Quantos aninhos já que a senhora acompanha a carreira deles? Desde o começo? Desde o começo. Eu tô com 63. Ai, quando aquele irmão dele que faleceu, eu acompanhei isso tudo. Ai, eu adoro também aquela... Os Dois Filhos de Francisco, que eu acho muito lindo. Tem alguma música que a senhora tem especial no coração? É o amor. É essa e Os Dois Filhos de Francisco. O senhor de bola? No dia em que sair de casa, né? Minha mãe me disse. Filho vem cá. Dona Maria, muito obrigado por essa entrevista. Fica com Deus. Esse é o efeito Zezé de Camargo e Luciano na região serrana. Estamos agora com o Luciano, da dupla Zezé de Camargo e Luciano. Uma pessoa carismática demais e que hoje tem o prazer de voltar à cidade de Cordeiro. Vocês fazem sucesso pro público todo. E hoje, Luciano, na última entrevista eu falei da história de vocês, da trajetória, que inspira muita gente assim como me inspirou. Hoje, falando com os fãs ali, eu tenho a honra de ser embaixador da festa. O pessoal tá incrível. Tá todo mundo. Domingo, o clima tá frio, tá meio chuvoso e tá absurdo isso aqui. Parou a cidade inteira. O que você pode falar desse sucesso de vocês? É só agradecer, né? A gente vê você... Por exemplo, quando a gente falou da última vez, a gente falou muito da minha história, como a gente começou. E pra gente continua sendo o mais importante subir ali e cantar. Acho que é por isso que permanece tanto, sabe? Porque a gente esquece todas as vaidades pra ter uma vaidade só, que é cantar o amor, que é cantar, fazer música. Então, acho que o resultado tá aí. Mais uma vez aqui em Cordeiro, mais uma vez cantando pra vocês. Uma festa linda. Com toda certeza. Agora, Luciano, pra gente já poder finalizar o tempo... Ele não parece o Luan, gente? Parece. Parece o Luan Santana? Falei da outra vez, eu falei... Parece. Parece o Luan Santana. Eu queria parecer o Luciano, a Paula. O Luan é mais bonito. O Luan é... Tá mais bonito, é mais bonito, tá mais rico, mais sucesso. Tudo tá mais no Luan. É melhor do Luan do que o Luciano. O Luciano já tá acabando. Luciano, sobre isso, você falou que tá acabando brincando. Obviamente que o sucesso de vocês é estrondoso. E pra continuar se reinventando. Pra continuar mantendo na mídia com os grandes sucessos. Essa parceria duradoura. Essa produção incrível, essas pessoas. Como é que... Assim, não é que tem um segredo, mas é um trabalho diário. Como é que é esse trabalho? É um trabalho diário. Você falou certo aí. A gente preocupa com atendimento, a gente preocupa com produção, a gente preocupa com a música que vai tocar, com a roupa que vai vestir. Então é toda uma preocupação, uma pré-ocupação pra chegar lá na frente e ocupar do melhor. De ocupar com as pessoas que estão ali cantando com a gente. Porque por mais que a gente faça aqui, se não tiver ali na frente, não vai adiantar. Mas então a nossa preocupação é cantar. Então a gente tem todo esse cuidado e o resultado tá aí. Luciano, muitíssimo obrigado por nos atender. Mais uma vez é um prazer estar com você. Espero ver você em Cordeiro mais vezes. Léo Humili pra TV Serra Norte. Léo Humili pra TV Serra Norte. Quero ver você em Cordeiro adoraram Segura ver você em Cordeiro. Diz você em Cordeiro. A doer O risco a doer O morro com o morro A fé que morra Não dá O tanto é que tem Saber tua vida passar Probeço e probeço Quedas no teu caminho Só a chora Graças Arras e maladas Sem perder o ar Pelo de lua No rosto do seu ser E aí O que é isso? É isso que vai O que é isso? O que é isso? O que é isso? E eu já não aguento mais E deixa o meu amor de ti O mesmo que eu pensei Pra onde a fé é demais, tudo demais Só que o meu ser é melhor Aquele mês e aquele ano que eu fiz Sem melhor E deixa o meu amor de ti E deixa o meu amor de ti E deixa o meu amor de ti O mesmo que eu pensei E eu já não aguento mais E deixa o meu amor de ti E deixa o meu amor de ti Oiçam, chão, chão, chão Palavras e palavras se perdoam Longe do seu carinho Lúcio! Diga a pergunta. Fiquei na frente com uma galera e não vou mandar a noção do violão. Então peraí, Josué. Vamos fazer o seguinte. Cadê a luz da galera? Agora é pra valer. Cadê a luz da galera? Eu queria fazer um pedido pra vocês aqui. Todo mundo. Quem tiver com o celular na mão aí. Cadê? Quem tá com o celular na mão aí. A lanterninha do celular na mão. Vamos acender. Acende todas as lanternas. Enquanto tiver um celular apagado, eu não vou cantar. Então peraí, a galera aqui na frente aqui. Aqui tem todo mundo. Isso. O homem que não acendeu a lanterninha aí, Luciano. É. É porque ele trai a mulher. Gente, mas vocês não vão acender o celular vocês aqui não? E a mulher que não acendeu o celular, a mulher que não acendeu o celular aí, é porque não tomou banho hoje. Aumentou bem, viu? Galera lá da frente. Isso. Vocês. Vai, vai, Luciano. Vai. Agora sim. Segura, Luciano. Tira essa paixão da cabeça. E aí? Tira essa paixão da cabeça. E aí? Já não faz sentido essa música. E aí? Pragar a cabeça. Joltada. Tempo perdido. Amor bandido. Que ele te fez. E na outra história. Você seguiu Mais uma vez E como o rio busca o mar Você vem me procurar E encontrei meu peito Esse amor que ele não quis te dar De novo Então viaja no meu corpo Sem medo de ser feliz E eu te dou meu amor Faço amor Como nunca fiz Chego a cabeça Eu tenho juízo Sou seu brinquedo O seu presente que caiu do céu Faço de tudo Pra te agradar Dorme em meus braços Ah, 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 ah Mas em amanhecer Você jovem Mais uma vez você vai Me leva um pedaço de mim Mais uma vez Mais uma vez Vou ficar Te esperando aqui Continua acertando as luzes Cadê a tonterna? Essa é a galera aqui da frente Cadê? Vem, vem, joga De novo com vocês Gira essa paixão da cabeça Tira essa tristeza do olhar Já não faz sentido essa música Já vai ter que chorar Tá lindo? É o tempo perdido Amor batido E ele te fez E não deixou Você é sem rumo Mais uma vez E como o rio busca o mar Você me levou a curar E encontrei meu peito Esse amor que ele não quis te dar Sobra, leva! Então viaja no meu corpo Espero te ser feliz E eu te dou meu amor Faço amor Como nunca fiz Agora! Abre com a cabeça Eu sem juízo Sou seu brinquedo O seu presente que caiu do céu Traço de tudo Pra te agradar Dá-me em meus braços Agora você! Agora você! Pois é isso! Você já me esqueceu Mais uma vez você vai E leva um pedaço de mim Mais uma vez vou ficar Te esperando aqui Mais uma vez vou ficar Mais uma vez vou ficar Te esperando aqui 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 Espera aqui Eu vou ficar Aqui Amém.